Viva Memória com Durango Duarte Bem-vindos ao programa Viva Memória. Nosso convidado de hoje é Moacir Couto de Andrade, manauara, 84 anos, artista plástico. Moacir, muito obrigado pela sua visita, a sua vinda ao nosso programa na sua quinta edição. Moacir, nos primeiros anos da sua infância você não passa em Manaus, a sua família se desloca para o interior do Amazonas e anos depois você volta. Me conte as primeiras lembranças da sua infância, Manaus, o interior e o retorno a Manaus. Naquela época, em 1927, Manaus estava sofrendo amargamente a queda do preço da borracha, que começou em 1910. 17 anos depois, o Manaus estava numa miséria total. O papai era português, era empreiteiro de obras, ele vivia de fazer obras, de construir casas, vivia muito bem naquela época. Acontece que caiu tudo. Os empresários deixaram Manaus, os bancos fecharam, as casas comerciais fecharam, tudo. Até o puteiro fechou, que era ali na rua Tamandaré, era cheio de aquelas casas antigas que hoje estão abandonadas. Aquilo era cheio de casas de lenocinho, de cabareis. Tudo foi embora. Manaus ficou numa miséria total, sem emprego, ninguém, o povo passando fome. E o papai, para não morrer de fome, ele já tinha um filho, o Mozar, que é o meu irmão mais velho. Então, quando eu nasci em 1927, na Santa Casa de Misericórdia, ele, com dias de nascida, ele foi para o interior. A minha família, os pais do papai também, que eram portugueses, tinha muita terra no Manacapuru. E lá, o papai foi se humizear no interior. Não é na cidade de Manacapuru, no beiradão do Solimões. Longe, muito longe, quilômetros e quilômetros longe da cidade. E lá, nós ficamos como se fosse um... Eu saí com um dia de nascido e saímos de lá com seis anos de idade. Eu tinha seis anos, quando o papai retornou a Manaus. Sua lembrança? Ah, eu tenho lembranças lindas da cidade. Porque lá, aqueles cabocinhos, filho de índio, né? Caboclo, suburucu, polpa de lancha, bandeira azul. Então, quando o papai, a mamãe era professora, e lecionava para os cabocinhos lá, e aí eu aprendi. Com cinco anos de idade, eu já sabia ler, escrever e contar. E ajudar a mamãe a lecionar o ABC para os cabocinhos. Com cinco anos. Quer dizer, depois nós viemos para cá. Nós fomos morar, primeiro fomos morar ali no fim da Joaquinabuco, no hotel que ainda existe lá, o hotel de seringueiros. O papai foi para lá. De lá, foi para Miranda Leão, num lugar chamado Doze. Era uma distância. De lá, nós fomos morar na Rua dos Andradas. Da Rua dos Andradas, fomos morar na Rua Ramos Ferreira. E da Ramos Ferreira, passamos para o Dr. Machado, onde eu passei o resto da minha infância e a juventude, onde eu me casei lá. Agora, antes, eu já gostava de pintar, de desenhar, 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 desenhar. A mamãe, o papai, quando vinha daqui na cidade, levava muito papel para a mamãe, para as crianças lá, os cabocinhos, desenharem, fazer contas, etc. Então, eu já desenhava muito. E frequentei a casa de madrinha Clotilde Espinheiro. Era filho do comandante Fausto Espinheiro, da Amazon River. Era uma grande companhia inglesa de navegação fluvial. Ele era comandante. E lá eu, nos primeiros dias que eu vim para cá, aí o papai caiu doente. O papai caiu doente. Caiu doente e eu já estava com 7, 8 anos de idade. E eu ia comer na casa da madrinha Clotilde. Passava o dia lá, mas para comer, porque não tinha comida, não tinha nada. E eu ficava desenhando, 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 desenhando. Fazia 10, 12, 15, 20, 30 desenhos por dia. Porque ela não deixava fazer nada, só desenhar aqui. Resultado, ela guardava aqueles desenhos todos. E eu não sabia. E eu desenhando, desenhando. Fui para o grupo, no grupo escolar Ribeiro da Cunha, lá onde eu fiz o curso elementar. Lá eu também desenhava e fui um grande aluno, porque o papai doente, ele dizia, meu filho, ou você estuda ou você vai ser miserável com o seu pai. Porque o pai estava doente, sem trabalhar. Porque naquela época não havia NPS, Ministério do Trabalho, nada disso. Isso tudo foi criado pelo Getúlio Vargas. Então, o papai ficou doente. Mas ele tinha um amigo dele, que era conterrâneo dele, que se chamava Joaquim Gonçalves de Araújo. Jota de Araújo, era o maico, tinha que ir em Manaus. E o papai trabalhava para ele. Aqueles prédios da Eduardo Ribeiro, o papai foi que construiu aquilo para ele. Então, quando o papai estava doente, que não trabalhava mais, ele mandava um rancho lá para casa. Aquele rancho lá para casa, todo mês. Então, a gente vivia bem, porque era um rancho gordo, que ia lá para casa. Acontece que o velho, o Jota de Araújo, foi de vez para Portugal. Quando ele foi embora, cortaram o rancho. Cortaram o rancho. Quer dizer, nós ficamos em uma situação difícil, passando fome. E a mamãe muito tola, e o papai também. Resultado, podíamos ir lá no escritório, mandar uma carta para ele, mas ninguém fez isso. Ficou sem o rancho. E nós tínhamos que virar. Então, eu comecei a trabalhar, eu e meu irmão, Mozart, com oito anos de idade, a gente estudando. Aonde, você? Estudava no Ribeiro da Cunha. Sim, mas aonde vocês começaram a trabalhar? Ah, trabalhamos na rua, vendendo garrafas, juntando bosta de cavalo, porque havia muito jardim naquela época, as casas, tinha jardim na frente e tal. E a gente vendia aquela para comer, vendia bosta de cavalo para estrume, para fazer estrume de fertilizante, etc. E vendia garrafa, comprava e vendia garrafa para viver. Eu e o Mozart, porque os outros eram pequenininhos ainda. E estudando. Eu era doente, sempre fui doente por estudo. Sempre fui doente por estudo. Mas do Ribeiro da Cunha, você passou para o Colégio Estadual. Bom, e depois, quando terminei o curso com 11 anos, entre oito anos, nove, dez, onze anos, eu terminei o curso elementar, que é até quinto ano, né? Aí fui para o Colégio Estadual do Amazonas. Lá, fiz o exame de admissão, passei e fiquei estudando lá. Acontece que a mamãe queria, e a minha madrinha Clotilde, dizia mamãe, queria que eu fosse para um colégio profissional, porque tinha negócio de desenho, essas coisas, e eu gostava de desenhar. E me internaram na Escola Técnica Federal. Na época, qual era o nome? Chamava Liceu Industrial de Manaus. Então, lá eu fui interno desde 2 de fevereiro de 1942 até 30 de dezembro de 1945. No período da guerra. Todo o período da guerra. Como é que era a Manaus do período da guerra? Mas era outra coisa miserável. Ninguém tinha pão, ninguém tinha café. Porque o que vinha de... Primeiro, em 1942, até 1942, ainda vinha uns navios que traziam alimentos do sul. Quando foi em 1942, os alemães começaram a botar o nosso navio no fundo. Dentre eles, o Baipendi, que houve uma celeuma enorme aqui por causa disso. Ele foi, quando... Aí deixaram de vir navios. Nunca vinha navio do sul, porque se atravessasse a Baía da Guanabara, no Nordeste, os alemães botavam no fundo. Botaram mais de 40 navios nossos no fundo, os alemães. Então, o que acontece, Tess? Nós vivíamos aqui... Isolados? Isolados. Ninguém comia carne, só peixe. Peixe, farinha d'água e batata doce, essas coisas. Ninguém sabia. Ninguém comia pão, porque não havia pão. O pão que vinha, que aparecia aqui, era para o exército e para a Escola Técnica Federal, porque era federal lá. A gente lá, inclusive, a Escola Técnica era administrada pelo exército. Tinha um tenente. Era um troço militarizado lá, né? E é regime militar. Bem, eu passei lá, lá eu estudei violento, porque eu fiquei doente. Papai dizia, morrendo, e dizia, meu filho, estude. Estude, porque se você não estudar, você vai ser mendigo, igual os meus... E qual o curso que você fez no liceu? Curso industrial. E se formou nesse curso? Me formei. São quatro anos. Lembra de algum colega? Ah, me lembro. Aqui eu tenho um colega chamado Bizerrinha, que está vivo ainda. É um do meu colega que foi interno comigo, o Agnos Cavalo Veloso, que é um dos homens mais importantes aqui, que nós temos lá, advogado. Mora aqui na Rua 10 de Julho. Ele foi funcionário federal da fazenda pública, né? É um homem de uma importância muito grande, né? E foi meu colega. E outros que eu não me lembro. E a maior parte já morreu tudo. Tantos morreram, todos os meus professores, todos os funcionários, e a maior parte dos meus colegas foram internos junto comigo. Mas, senhor, nesse período da guerra, existiam famílias alemãs em Manaus? Existia, existia. Eles se juntavam ali na... Eles tinham uma sociedade que chamava-se Sociedade Alemã. Era ali na rua Constantino Nery, com a Leonardo Mocher, onde hoje é uma farmácia. Na esquina? É, ali foi o Olímpico Clube, que tomou conta, mas aquilo era dos alemães. E tinha o Bosque Clube também, que era dos ingleses. Dos ingleses aí. Era dos ingleses, é diferente. Mas os alemães daqui foram perseguidos, as famílias? Foram, foram, muito, muito. Quer dizer, perseguidos não. O caso é o seguinte, quando os alemães botaram o Baipendi no fundo, eu considero aquilo banditismo, não foi patriotismo. Uma opção de bandidos se juntaram e começaram a violentar, a saquear as casas comerciais dos ingleses, dos alemães. Por exemplo, em 1939, até eu era criança, rapazinho, eu ganhava dinheiro na fotografia alemã, fazendo, colorindo fotografias. Porque naquele tempo não tinha fotografia colorida, né? Então eu coloria as fotografias e ganhava um dinheirinho com aquilo. Quando houve, em 1942, em agosto de 1942, com o afundamento do Baipendi, os bandidos, os ladrões, que aquilo não eram patriotas, invadiram a fotografia alemã, roubaram tudo. Um dos maiores acervos... O maior acervo era deles. Não era um dos maiores, era o maior. Depois é que apareceu a favorita e a Universal. Mas a primeira foi aqueles, eles roubaram os relógios, roubaram todas as máquinas fotográficas, roubaram as máquinas de escrever, telefone, tudo, tudo, tudo. Inclusive, os meus trabalhos, tudo era alemão, de louça, né? E roubaram tudo, quebraram. Só não incendiaram, porque tudo era de ferro lá em cima. Quem comandou, por exemplo, o Colégio Estadual do Amazonas foram os grandes bandidos capitaneados por um professor chamado Carlos Mesquita. Ele era professor de inglês. Ele era... Era inglês doente, né? Ele foi educado na Inglaterra. Ele foi que capitaneou aquilo para invadir lá. Ele já morreu há muitos anos. Mas só pelo fato de ele quebrar o que era meu lá dentro, e eu me aborreci e falo mal dele. Escolhemos até nos meus livros. Ele foi e fez crime. Por que eu não falo? Foi um criminoso, porque aquilo não foi patriotismo. Tanto não foi patriotismo que o exército foi que evitou que o banditismo fosse maior. Eles invadiram a Faber, uma indústria Faber, alemã. Todas as grandes empresas de remédios, de máquinas fotográficas, etc. Tudo foram roubados por eles em 1942. Aí você trabalha, se forma em 1945 e começa a fazer o que depois de 1945? Quando eu saí da escola em 1945, eu fiz um concurso na escola, para o ginásio, para o colégio estadual do Jornal do Comércio, para ser revisor do jornal. Eu fui revisor do jornal em 1945, até... Bom, aí eu passei a ser jornalista até hoje. Trabalhei também com Aristófano... Aristófano Antuny. Aristófano Antuny. Aristófano Antuny também era o meu amigo, que era do jornal. E o Aristófano Antuny era o dono da tarde. Era um jornal dele mesmo. E eu fui repórter do jornal muitos anos dele. E eu fui repórter do jornal.